O computador não liga e aparece na tela que está sem sinal de entrada e logo desliga. Observe ali que o gabinete está ligado aqui. Aí você passa a mão aqui. Cada computador é um modelo. Nesse aqui eu ligo aqui. Ele já liga a tela e já aparece ali o sinal de DVI. Sem sinal de entrada e logo na sequência já desliga. Vou dar uma dica aqui que no meu funcionou. Pode ser que funcione no seu aí também. Você mesmo pode estar fazendo aí na sua casa. Então para resolver e tentar resolver esse problema vamos ter que abrir aqui o gabinete e o CPU aqui. É muito simples aqui. Observe que aqui tem dois parafusos aqui. Vamos remover esses dois parafusos aqui. Lembrando que esse sintoma de sem sinal de entrada pode ser várias coisas aqui dentro do gabinete. Mas esse que eu vou mostrar para vocês aqui é o mais comum de acontecer e é bem simples de resolver. Então se liga no vídeo aí que eu vou mostrar para vocês. Então tirando aqui o segundo parafuso. Vamos tirar aqui essa lateral. É só puxar para trás aqui. Que ela desencaixa. Aí você tira a parte lateral para ter acesso ao interior aqui do gabinete. Então está ok. Aqui está a nossa máquina. Eu vou deitar ela um pouco aqui para vocês terem uma noção maior aqui. Vou deitar ela aqui. Colocar aqui certinho. Aqui está a nossa máquina. Praticamente os computadores a maioria são a mesma coisa aqui dentro. Então o que vamos fazer aqui? Para resolver esse problema da tela ficar sem sinal de entrada. Vamos remover aqui as placas de memória. Que é geralmente um dos maiores causadores desse sintoma, desse problema. Observe aqui. No meu caso aqui tem duas placas de memória. No seu pode ser que tenha mais ou tenha menos. Se o seu só tiver uma, você arranca a que tiver e faça o procedimento. Se tiver duas, você arranca as duas. Para remover essas placas aqui, vocês vão fazer o seguinte. Essas placas aqui são só encaixadas. São fáceis de remover. Mas é importante que você pegue aqui com a luva ou com um pano nelas aqui. Para que você não descarregue a sua energia estática. Fazendo assim com que queime a sua placa de memória. Então observe aqui. Nas laterais aqui tem dois encaixes. Basta você pressionar ele para as laterais. Que ele vai liberar já a sua placa. Aí fica fácil de você puxar ela para cima. Desencaixando ela aqui do conector. Então eu vou desencaixar aqui. E depois eu vou pegar um pano para remover aqui as placas. Veja como é fácil tirar aqui. Agora eu vou pegar um pano para remover. Então vamos lá. Peguei um pano aqui. Vou remover aqui a primeira placa. Aqui está a nossa placa pessoal. Essa aqui é a placa de memória. A primeira. Quanto mais placa o seu computador tiver, mais memória vai ter. Quanto menos tiver, menos memória. No meu caso aqui só tem duas. Então eu vou colocar aqui em cima da mesa. Vou retirar aqui a outra placa. Depois que eu desencaixei, só vou tirar ela aqui do conector. E aqui está a segunda placa. O que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar uma borracha. Dessa de escola mesmo. E vamos passar aqui nessas bordas de cobre. Observa aqui. Passando então a borracha nas bordas de cobre, você limpa a chujeira que pode estar impedindo do seu computador ligar. E acredite pessoal, 80% dos casos dos computadores que aparecem sem sinal de entrada, é por esse problema aqui. O que acontece? Junta impurezas ali, aí não conecta aqui nos conectores. E aí não deixa o seu computador ligar. Então vamos limpar aqui a nossa placa. Então com o pano na mão, para não descarregar a energia estática, pego a placa e passo a borracha aqui nos conectores de cobre. Desta forma. Você vai limpar dos dois lados. Assim que você limpar, você certifique também que não ficou nenhum resíduo da borracha aqui nos conectores. Então você passa um pano depois que você passar a borracha. Para tirar aqueles pedacinhos brancos que ficam da borracha também. E sempre com a luva aqui na mão, tá? No meu caso aqui é uma meia que eu não tenho a luva. Para você poder pegar a placa. Depois que você limpou, você vai pegar a placa e conectar aqui novamente. Mas primeiro você observe que as placas tem o lado certo, tá? Ela tem uns conectorzinhos no meio. Ela é encaixada certinho. Se ela não estiver encaixando certo, alguma coisa está errada. Então você vira ela de lugar. Então eu vou conectar aqui, ó. Para que ela fique certinha. Só um momento. Olha lá, já encaixei a primeira placa. Fechei as travinhas laterais aqui, ó. As travinhas tem que estar fechadas. A placa tem que estar certinha. Do jeito que está ali, ó. Agora pega a segunda placa. Coloca ali. Se o seu tiver. Se eu tiver só uma, coloca só a primeira. Depois que as placas estiverem no lugar. Certinha. Certifique certinho. Que está tudo ok. Depois fecha o seu gabinete de novo. E vamos testar agora. É isso aí, pessoal. Já coloquei os cabos de novo ali. Fechei o gabinete. Tudo plugado ali. Vamos ligar agora novamente. Para ver se resolveu esse problema. Liguei aqui o gabinete. Vamos ver se vai dar certo agora. Aguarde alguns instantes. Ó. Já deu um sinal ali. Esperar que o computador se reinicie. E é isso aí, pessoal. Já apareceu ali o usuário, ó. E ligou já aqui a minha máquina. E é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês. Inscreva-se no canal aí. Deixe o seu like. E até o próximo vídeo.